Hoje eu trago mais um vídeo da linha profissional dos microfones de lapela da Lensgo, tá? Microfones de lapela wireless da Lensgo, inclusive. Eu já trouxe pra vocês o 328C versão single e hoje eu trago a versão de lapela duplo do 328C. Lembrando que é o mesmo microfone, né? Então você tem o mesmo transmissor, o mesmo receptor, tá? A única diferença é que esse aqui vem dois transmissores e um receptor. Então você tem um transmissor que tá aqui comigo, ó, na minha camisa, vem com lapela, todo o kit completo e mais um transmissor pro seu entrevistado, né? Pra segunda pessoa que tá fazendo o vídeo com você, tá? Ele também vem com lapela, tudo direitinho. Tem um receptor que vai ficar na sua câmera, no seu smartphone, na sua filmadora, porque ele é um microfone universal. Então independente do aparelho que você for utilizar pra gravar o teu áudio, você pode estar utilizando esse sistema aqui, tá? Eu não vou focar tanto nas especificações técnicas como eu fiz no vídeo da versão single e vou direto ao ponto no vídeo da versão dupla, tranquilo? Mas eu vou recapitular um pouquinho das coisas aqui que eu falei na versão single pra vocês terem uma noção do que é esse microfone, como ele funciona e como produzir com ele. Bom, você tem até 99 canais pra trabalhar com esse sistema aqui. Então se você estiver num ambiente onde tiver vários aparelhos ligados, você pode aí estar transitando entre diferentes tipos de canal pra poder chegar no melhor resultado possível, tranquilo? As frequências vão de 540 a 592 MHz e você pode estar aí entre uma distância de 150 metros do seu transmissor e do seu receptor. Eu não ficaria 150 metros distante aí do transmissor e do receptor justamente pra garantir que a qualidade do áudio vai permanecer perfeita, tá? Quanto mais você se distanceia, maior a chance da quebra desse áudio, tranquilo? Só uma dica pra vocês. O grande diferencial desse microfone de lapela wireless aqui pra outros é que você tem, claro, a opção de colocar duas pilhas AA recarregáveis e recarregar elas utilizando o cabo USB-C. Outra solução muito interessante que a Lensgold trouxe pra esse microfone é a adição da porta de cartão microSD aqui no transmissor, ó. E aí você pode estar colocando um cartão aqui de até 32 GB. Então você pode estar utilizando esse transmissor aqui de backup, né? Caso você grave o áudio diretamente na câmera e não queira ter margem nenhuma de arquivo corrompido e perder o áudio, você pode estar utilizando aqui o transmissor pra gravar o teu áudio, entendeu? Então realmente é uma ótima adição pra esse tipo de sistema aqui de lapela wireless. Comparado aos outros lapelas wireless que a gente tem aqui no mercado, que são da linha profissional, broadcast, rádio TV, esse aqui realmente se destaca por esses dois, essas duas funcionalidades, essas duas soluções. A adição de você poder colocar pilhas recarregáveis e utilizar o Powerbank pra prologar o tempo de uso dos transmissores e do receptor. E também a adição da porta de cartão microSD que vai garantir aí um áudio de backup. Ou você poder utilizar apenas o transmissor pra gravar o seu vídeo e também produzir aí sua transmissão ao vivo e ter um áudio separado se você precisar. Eu gosto desse microfone porque ele também é um microfone universal, como toda a linha da Lens Go, então você pode estar utilizando no seu smartphone, na sua câmera, na sua filmadora e fazendo todos os tipos de produção que você precisar. Agora eu vou estar mostrando pra vocês algumas opções presentes no menu do 328C. Se a gente clicar aqui no botão 7 e segurar, a gente entra no menu. A primeira opção vai ser o canal, né? Então você pode estar escolhendo entre os diferentes canais pra trabalhar. Logo embaixo a gente tem a frequência, tem A e B, aqui mesmo. Power Key Lock, quer dizer que você pode travar o botão de Power pra não apertar sem querer e acabar desligando o seu transmissor. Aqui o mic gain, que é o ganho do microfone, isso aqui é muito importante porque eu sempre falo, você pode utilizar qualquer tipo de microfone que tenha um cabo P2 com esse sistema aqui. Geralmente quando a pessoa tem já um shotgun muito potente, ela quer trazer o shotgun mais próximo dela, ela pode deixar o receptor na câmera, plugar o microfone shotgun dela nesse sistema aqui, colocar, por exemplo, numa girafa e aí você tem o seu shotgun bem próximo de você. Às vezes a gente está utilizando uma câmera cropada com 85mm, a gente tem que se distanciar um pouco mais da câmera e aí um microfone shotgun ficaria muito longe da câmera pra realmente captar bem o áudio, tá? Então utilizar esse sistema pra poder encurtar essa distância realmente é uma forma muito inteligente de estar utilizando esse sistema aqui com outros tipos de microfone. E mexer no ganho realmente garante que você vai ter o melhor áudio possível dos diferentes tipos de microfone que você vai utilizar nesse sistema aqui. Lembrando que você pode não só usar com o receptor, mas também apenas o transmissor gravando com o cartão micro SD. Beleza? Então aqui eu estou aqui com o César, ele está com lapela, eu estou com o outro, como eu disse pra vocês, o 328C, ele tem a versão single e a versão dupla, essa aqui que a gente está fazendo o review é a versão dupla agora. O lapela dele está com baterias normais, com duas pilhas A normal e o meu eu estou utilizando pilhas recarregáveis aqui, então eu estou utilizando um power bank conectado no cabo USB-C, vocês podem ver que funciona muito bem, aqui é o meu microfone, é o 1, 2, 3, 1, 2, 3, faz o teste. 1, 2, 3, 1, 2, 3, testando. Vocês podem ver que os dois funcionam muito bem na mesma frequência, o receptor está na minha câmera. E uma coisa interessante que eu acho que nem cheguei a te falar, se eu quiser gravar o áudio do teu microfone separado do meu... Você consegue... Exatamente, direto na câmera aqui com o receptor, mas eu também posso estar utilizando, tanto no meu quanto no seu, o cartão SD, o micro SD. Eu tenho aqui tipo uma entrada micro SD para esse transmissor e tem uma para o seu transmissor também. Então se eu quiser separadamente gravar os áudios de duas pessoas, né, individual, eu posso. Perfeito, posteriormente permite você editar... Exatamente. Através do próprio cartão de memória. Exatamente, isso é legal por conta, por exemplo, com a dinâmica de broadcast. O cara está fazendo já o broadcast por horas e tal, mas depois ele quer fazer uma edição, ele quer individualmente, né, poder manipular esse áudio. Tanto o áudio da sua voz ou da minha voz, ele quer fazer algum tipo de manipulação, ele pode fazer com esse tipo de... Ele pode refinar um pouco melhor a qualidade do áudio. Sim, se alguma coisa, se ele sentiu que a sua voz ficou um pouco mais baixa, ele quer dar um ganho, né, comparado tipo duas pessoas com vozes bem diferentes, né, quer dar um ganho a mais na sua voz na pós, né, ele pode fazer no próprio transmissor, mas se ele quiser fazer na... Na edição, ele consegue através do cartão de memória. Exatamente, dois cartões e aí ele faz a edição na pós. Então é isso, galera, esse aqui foi o 328C, versão dupla da Lensgo. Eu já fiz o vídeo da versão single também, então se você não assistiu e quer conhecer um pouco mais esse microfone, do transmissor, do receptor, eu vou deixar o link na descrição. Assim como o link pra playlist dos vídeos da Lensgo, né, então se você ainda não assistiu essa playlist, se você quer conhecer um pouco mais dos produtos da marca, tanto dos mais baratos até a versão mais profissional, você vai ter todos esses vídeos listados na playlist que eu deixei na descrição o link, beleza? Pra adquirir o seu 328C, tanto a versão single quanto a versão dupla, eu vou deixar o link na descrição também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal pra não perder nenhuma atualização. E de seguir a gente também nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Tchau, 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 tchau.